Ah, esse espetáculo foi para o Rio de Janeiro, por onde mais andou? Ai, Maria, me ajuda. 23 cidades. 23 cidades. 23 cidades. É. E já está marcada a próxima turnê com a Glorinha dando recital de piano? Não. Ela se recusa. Como é que é essa história de você se formar como pianista? Não cheguei a me focar. Fez conservatório, mas chegou a fazer. É, eu estudei, ganhei um concurso, inclusive, para estudar fora e a mamãe não deixou porque era menina. E naquela época eu não podia ir sozinha e ela não podia ir comigo. Mas, não sei, eu acho que foi até bom, porque ser pianista hoje em dia talvez eu não fosse o que eu sou como artista de... Como atriz. Como atriz, né? Eu acho que papai tocava violino, mamãe tocava piano, eu tinha essa influência. Estudei, gostava muito de piano e tal, mas o teatro, sabe? Para mim, eu acho que foi uma realização maior do que... Você já fez alguma peça de teatro que você tivesse que tocar piano, não? Não, mas na televisão várias vezes já toquei. A gente tem um trecho aqui de um Globo Repórter, eu acho. Ai, meu, é verdade. Isso aí é composição minha, Jô. Composição sua? É. É lindo. Eu acho que... Amém. Que lindo. É, eu fiz essa música e botei o nome de Priscila, porque foi a filha que eu fiquei devendo pro Tarcício. É, não deu pra ter. Mas olha, segundo o Ensina Mais Viver, dá tempo ainda. Ainda pode corrigir essa falha. Pode. Você já fez algum espetáculo em espanhol, em castelhano? Não. Tem uma história de você num navio ensaiando com uma trupe argentina. Ah, não. Como é que é essa história? Sabe o que é? Eu morava no Rio Grande do Sul, João, e a gente vinha visitar o vovô e vovó que moravam no norte, porque a família do papai é toda do Maranhão. Então, nos encontrávamos no rio, o vovô tinha uma casa muito grande, então todos se encontravam no rio pra rever, os primos e primas, aquela família toda. E o papai vinha comigo e mamãe, meu irmão, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, eu tinha cinco anos, sempre. E já era navio, naquela época só tinha navio, né, do sul pra cá. E mamãe me botava pra dormir no camarote, e eu muito saída, né, aí tinha uma trupe, porque na época era trupe, né? Trupe, é, pois é. Uma trupe. De atores argentinos, e eles viram logo que eu, como é que eu era, já querendo fazer as coisas, o que que eles faziam, João? E mamãe me botava pra dormir, eles me pegavam no camarote, me ensaiavam sem a mamãe saber. Na noite? É. Aí me ensaiavam, ensaiavam, depois me colocavam lá, quando a mamãe chegava, eu ó, tava dormindo na cama. Me fizeram uma roupa, nunca mais me esqueci, de papel crepom. Toda de papel crepom. E quando chegou no dia da apresentação, no palco, sem a mamãe saber, me vestiram toda, botaram no palco, e eu fui, me lembro da música. Ioiô, dá o braço pra realhar, uma música de carnaval. Quando a mamãe me viu no palco, vestida de papel crepom, sabe, com uma roupa de papel crepom, e ficou indignada, subiu, tirou, como é que vocês fizeram isso, sem me avisar? Ela tinha razão, né? Porque eles foram um pouco atrevidos de tirar essa menina, né? Acho que eles foram proféticos. Aí, pois é, aí a mamãe me botou assim, não, não deixou nem, acho que eu terminar o número, ou deixou, não sei, isso eu não me lembro também. Aí a mamãe, a diretora disse assim, a senhora não vai poder, a sua filha vai sempre estar no palco. Tá vendo? É. Profeta! Eu conversei com a minha amiga tão, também adorei, tão querida, Glória Menezes, minha Glorinha, muito obrigado. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.